Minha empregada É um amor de pessoa É linda e caprichosa E só faz comida boa Mas lá em casa as coisas Começou a mudar A empregada querendo me pagerar Não posso não Não posso não Não posso não A mulher não deixa não Ela foi fazer o café De cabeça quente Ela esqueceu o pano de curva dentro Ela esqueceu o pano de curva dentro Ela esqueceu o pano de curva dentro E café sem coar Eu não consigo tomar E café sem coar Eu não consigo tomar Ela esqueceu o pano de curva dentro 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 Minha empregada É um amor de pessoa Ela é linda e caprichosa E só faz comida boa Mas lá em casa as coisas Começou a mudar A empregada querendo me pagerar Não posso não Não posso não Não posso não Não posso não A mulher não deixa não Ela foi fazer o café De cabeça quente Ela esqueceu o pano de curva dentro Ela esqueceu o pano de curva dentro Ela esqueceu o pano de curva dentro E café sem coar Eu não consigo tomar E café sem coar Eu não consigo tomar Ela esqueceu o pano de curva dentro Ela esqueceu o pano de curva dentro Ela esqueceu o pano de curva dentro André Rocha André Rocha Se não está pegando nada Falha aqui com o professor Com poucas alas eu te deixo Com fama de pegador Só queria com você Um pouquinho de amor Pra confirmar minha fama A fama de pegador Essa sua timidez Essa sua timidez Não vai te favorecer Chega logo na menina Senão você vai perder Cuidado com os gaviãs Que vão roubá-la de você Cuidado com a concorrência Que vão levá-la de você Se não está pegando nada Falha aqui com o professor Com poucas alas eu te deixo Com fama de pegador Se não está pegando nada Falha aqui com o professor Com poucas alas eu te deixo Com fama de pegador Só queria com você Um pouquinho de amor Pra confirmar minha fama A fama de pegador Essa sua timidez Essa sua timidez Não vai te favorecer Chega logo na menina Senão você vai perder Cuidado com os gaviãs Que vão roubá-la de você Cuidado com a concorrência Que vão levá-la de você Se não está pegando nada Falha aqui com o professor Com poucas alas eu te deixo Com fama de pegador Se não está pegando nada Falha aqui com o professor Com poucas alas eu te deixo Com fama de pegador André Rocha Eu estava na balada Rodeado de gatinha Doida pra fazer amor Quando eu joguei meu chaveco A polícia me pegou Quando pra autoridade Não me prenda por favor Eu quero ser condenado No tribunal do amor Eu quero ser julgado Pelo júris do amor Eu quero ser julgado Pelo júris do amor Olha aí seu delegado Tama e maldade me fez Estou comendo as gatinhas E a culpa é de vocês Olha aí seu delegado Tama e maldade me fez Estou comendo as gatinhas E a culpa é de vocês Eu estava na balada Rodeado de gatinha Doida pra fazer amor Quando eu joguei meu chaveco A polícia me pegou Quando pra autoridade Não me prenda por favor Eu quero ser condenado No tribunal do amor Eu quero ser julgado Pelo júris do amor Eu quero ser julgado Pelo júris do amor Olha aí seu delegado Tama e maldade me fez Estou comendo as gatinhas E a culpa é de vocês Olha aí seu delegado Tama e maldade me fez Estou comendo as gatinhas E a culpa é de vocês Tama e maldade me fez E a culpa é de vocês Será bom, será bom, será bom Será bom eu me entregar pra esta mulher Será bom, será bom, será bom Será bom eu me entregar pra esta mulher Quando a gente ama, não importa o lugar que é Não tem nadinha me entregar pra esta mulher Será bom eu morar com ela no lugar que é Não tem nadinha morar com ela neste cabaré Mas se um dia eu me embriagar neste cabaré Hoje eu só saio quando eu fechar este cabaré Mas se um dia eu me embriagar neste cabaré Eu só saio um dia quando eu fechar este cabaré Será bom, será bom, será bom Será bom eu me entregar pra esta mulher Será bom eu morar com ela no lugar que é Não tem nadinha morar com ela neste cabaré Será bom eu morar com ela no lugar que é Será bom, será bom, será bom, será bom A me entregar pra esta mulher Será bom, será bom, será bom Será bom eu me entregar pra esta mulher Quando a gente ama, não importa o lugar que é Não tem nadinha a me entregar pra esta mulher Será bom eu morar com ela no lugar que é Não tem nadinha a morar com ela nesse cabaré Mas se um dia eu me embriagar nesse cabaré Hoje eu só saio quando eu fechar esse cabaré Mas se um dia eu me embriagar nesse cabaré Eu só saio um dia quando eu fechar esse cabaré Será bom, será bom, será bom Será bom eu me entregar pra esta mulher Será bom eu morar com ela no lugar que é Não tem nadinha a morar com ela nesse cabaré Será bom, será bom, será bom Será bom eu me entregar pra esta mulher Será bom, será bom, será bom Será bom eu me entregar pra esta mulher Eu me entregar pra esta mulher Eu me entregar pra esta mulher E fui ver muitos cabra virar, em cabeça Numa das morenas, e também do zoião Ele ficou conhecido pelo carro Me liga o som aí, me liga o som aí E as meninas chegaram, e vieram pra onde? Cadê o meu chevelo? Pra onde ele foi? Vem muitos cabra virar, em cabeça Cadê o meu chevelo? Pra onde ele foi? Vem muitos cabra virar, em cabeça Cadê o meu chevelo? Pra onde ele foi? Vem muitos cabra virar, em cabeça Meu chevelo é conhecido pelo som Quando o motorista era a versão Agora eu pergunto, pra onde ele foi? Vem muitos cabra virar, em cabeça E foi no bar das morenas, e também do zoião Ele ficou conhecido pelo carro Me liga o som aí, me liga o som aí Que as meninas chegaram, e vieram pra onde? Cadê o meu chevelo? Pra onde ele foi? Vem muitos cabra virar, em cabeça Que as meninas chegaram, e vieram pra onde? Vem muitos cabra virar, em cabeça A minha vida é um cabaré de bagunça A minha melhor bagunça, eu vivi no cabaré Eu queria ser famoso, viver arrudeado de mulher E sem dinheiro no bolso, eu fui parar no cabaré Desce mais uma, desce mais uma E sem dinheiro pra pagar, eu apanhei no cabaré As mulheres me bateram, levei porrada Apanhei no cabaré, eu apanhei Eu apanhei As mulheres me bateram, levei porrada Apanhei no cabaré, eu apanhei Eu apanhei Mas não me esqueço das gostosas Que estavam comigo lá no cabaré A minha vida é um cabaré de bagunça A minha melhor bagunça, eu vivi no cabaré Eu queria ser famoso, viver arrudeado de mulher E sem dinheiro no bolso, eu fui parar no cabaré Desce mais uma, desce mais uma E sem dinheiro pra pagar, eu apanhei no cabaré As mulheres me bateram, levei porrada Eu apanhei no cabaré Eu apanhei Eu apanhei Eu apanhei Mas não me esqueço das gostosas Que estavam comigo lá no cabaré Mas não me esqueço das gostosas Estou invocado e vou pedir pra ela Estou invocado e vou pedir pra ela Me bote um remédio pra minha paixão Pra controlar as batidas do meu coração Eu vou abrir um cabaré que é pra mim sair dessa solidão Se eu abrir falência eu puxo o estoque e baixo o portão Quem falou essa frase em uma canção Que amor de rapariga não vinga não Que amor de rapariga pode vingar sim Eu vou abrir um cabaré e levar a rapariga surdinha pra mim Estou invocado e vou pedir pra ela Estou invocado e vou pedir pra ela Eu vou beber no pé desse balcão Pra me curar essa minha paixão Estou invocado e vou pedir pra ela Estou invocado e vou pedir pra ela Estou invocado e vou pedir pra ela Me bote um remédio pra minha paixão Pra controlar as batidas do meu coração Eu vou abrir um cabaré que é pra mim sair dessa solidão Eu abri falência eu puxo o estoque e baixo o portão Quem falou essa frase em uma canção Que amor de rapariga não vinga não Que amor de rapariga pode vingar sim Eu vou abrir um cabaré e levar a rapariga surdinha pra mim Estou invocado e vou pedir pra ela Estou invocado e vou pedir pra ela Hoje eu vou beber no pé desse balcão Eu amei uma mulher que jurava me querer Ela era uma bandida como eu ia saber Ela roubou tudo de mim e não quer me devolver Nós estava na cama eu ouvi ela dizer Amor eu te amo tanto tem palavras pra dizer Pode me dar seu dinheiro que eu paro pra você Um dia pra outro homem eu ouvi ela dizer Nem o dinheiro guardado que dá pra nós sobreviver O dinheiro que era dele guardei tudo pra você Deixei o otário pobre como vai sobreviver Pelas ruas do mundo me digando pode crer Eu aqui só no i love coladinha com você Você vai ficar com ela comigo vou lhe dizer O que ela fez comigo vai fazer com você Quando roubar seu dinheiro ela vai deixar você Um dia pra outro homem eu ouvi ela dizer Tem o dinheiro guardado que dá pra nós sobreviver O dinheiro que era dele guardei tudo pra você Deixei o otário pobre como vai sobreviver Pelas ruas do mundo me digando pode crer Eu aqui só no i love coladinha com você Você vai ficar com ela comigo vou lhe dizer O que ela fez comigo vai fazer com você Quando roubar seu dinheiro ela vai deixar você Eu aqui só no i love coladinha com você O que ela fez com você mas não mostra nada mais Eu confere em mim meu céu Eu conferei meio meu céu Hoje estou com o reino ao mel O papel que diz de bem O Deus me dê perdão Me dê bondade O meu pobre coração E não conhece maldade Para perdoar quem me venceu E hoje vive no acolchê Vindo do meu sofrimento Para quando se arrepender Não chorar e nem sofrer Nem lamentar com meu amido Eu que ouvi tudo, tive amor Já arranchi todas as cores E hoje nada tenho Eu que conferi em mim meu céu Hoje estou vivendo ao léu No papel que dizem bem Oh Deus, me dê perdão, me dê bondade No meu pobre coração E não conhece maldade Para perdoar quem me venceu E hoje vive no acolchê Vindo do meu sofrimento Para quando se arrepender Não chorar e nem sofrer Nem lamentar com meu amido Eu que tive tudo, tive amor Já arranchi todas as cores E hoje nada tenho Eu que conferi em mim meu céu Hoje estou vivendo ao léu No papel que dizem bem Oh Deus, me dê perdão, me dê bondade O meu pobre coração E não conhece maldade E não conhece maldade Para perdoar quem me venceu E hoje vive no acolchê Vindo do meu sofrimento Para quando se arrepender Não chorar e nem sofrer Nem lamentar com meu amido Eu que tive tudo, tive amor Já arranchi todas as cores E hoje nada tenho Eu que conferi em mim meu céu Hoje estou vivendo ao léu No papel que dizem bem Oh Deus, me dê perdão, me dê bondade O meu pobre coração E não conhece maldade Para perdoar quem me venceu E hoje vive no acolchê Vindo do meu sofrimento Para quando se arrepender Não chorar e nem sofrer Nem lamentar com meu amido